E aí seus lampião do caralho, tudo bem? Espero que não, ainda tô puto pra caralho com o Bayer de Recife, mas vamos ao que interessa, solta a vinheta produtor zica do cangaço. E aí Em Alagoas, o CRB carinhosamente chamado de Arsenal do Nordeste, abriu o placar na cobrança do pênalti com o Inilson, que saiu comemorando junto com os jogadores do CRB e mandando todo mundo se fuder, porque quem manda em Alagoas é o Arsenal nessa porra. O menino Marcelo Maciel, que mais parece um marciano, kkk, recebeu na área, humilhou o lateral do América e fez esse golaço. Puta que pariu, o lateral do América ficou tão envergonhado com o Marcelo Maciano que resolveu quebrar as pernas dele. Fim de carreira pro Marcelo Maciel e final de jogo. Arsenal do Nordeste, 2. Luto eterno PSV de Natal, 0. No Arruda, o Juizão ajeitou o cronômetro e gol do Santa Cruz. Sempre ele, o menino Arbeloa Fonseca, o maior zagueiro do Nordeste em altura, abriu o placar pro PSG. Boatos que o Renan Fonseca faz, mais gol que todos os atacantes do Náutico, vai se fuder Felipão, Renan Fonseca é seleção. Tiago Silva de Querrola, aqui é Arbeloa dos Pobres. O Santa Cruz não é um clube de futebol, é um zoológico. O menino Panda fez esse golaço de falta e saiu comemorando igual o Cristiano Ronaldo. Vai se fuder goleirão, levar gol de urso tem que apanhar de cinta. E pra fechar o caixão, o menino Cassiano, mais conhecido como Cavame Negro, fez esse gol depois de 5 anos de carreira. Final de jogo, Santa Cruz, o PSG de Recife, 3. Guarani de Sobral, mais conhecido como Brasil de Pelotas Sem Grife, 0. Na Bahia o juizão teve que dar 10 minutos de silêncio para ver se a torcida do Vitória chegava no estádio. Mas não chegou e a bola rolou. O menino Magno Alves, com apenas 82 anos, subiu no primeiro andar para fazer Real Madrid 1 a 0. E se o Ceará subiu no primeiro, ou Vitória subiu no segundo, kkk. Gol do Dinei, cabeça de desodorante e rolon. Final de jogo, Milanda Bahia, 1. Ceará Madrid, 1. Na Ilha do Retiro, a torcida do Sport resolveu ficar em casa, porque o jogo ia passar na Globo. Mas Neto Baiano, que mais parece o Coriri, abriu o placar para o Leão e saiu vibrando para o banco de reserva. Já que não tinha torcida. O Ferron ainda fez 2 a 0 no CS do menino Josimar. A torcida do Sport voltou para casa satisfeita com o resultado. Final de jogo, Sport, o Milã de Recife, 2. CS, o Havaí sem grife, 0. Ei seus aeroporto de rola do caralho. Curtam a página da Lampions Liga e se inscrevam em nosso canal. E quem não der joinha no vídeo vai se fuder. Abraços.